É, e o Pit Stop do Quero Carro na TV nessa mega loja Pacheco Veículos, olha só. Tô aqui com dois grandes vendedores, aqui o Fabiano e do outro lado o Elcio. Como é que foi o final de semana em correria, hein? Correria nesse sabadão, Gustavo. Agradecer a todos os clientes que vieram à nossa loja adquirida, o seu carro novo trocaram, né? Visitaram e aproveite que as ofertas valem até o dia 31 desse mês. Então não perca tempo rodando por aí, venha pra Pacheco que aqui o negócio é garantido. E o detalhe, Gustavo, um ano de garantia no semi-novo, hein? Estoque renovado, ó, já pra começar, que tal irmos de Palio? Abrindo as atividades nesse sábado, Gustavo, ó, esse lindo Palio Celebration completo ano 2008 com 120 mil quilômetros, joguinho de roda, carrinho pegar e andar, cedo e garantia de procedência, garantia da Pacheco Veículos. Detalhe, pequena entrada a partir de 599 por mês, você leva esse lindo carro pra sua casa. Esse é um Candenza 2012, motor 6 cilindros, top de linha, interior caramelo, impecável, cedo e garantia de procedência, 38 mil quilômetros rodados só, Gustavo. Então aqui, ó, na Pacheco, você leva esse lindo carro pra casa, ligue, mande um WhatsApp que eu estaria à disposição pra te informar o preço e fazer um test-drive nele. Isso, é um Fusion 2012, 2.5, impecável, garantia de procedência, baixa quilometragem, pegar e andar, Gustavo, não deixa na mão, venha pra Pacheco, aqui o negócio é garantido. Esse é um Honda Civic 2008, câmbio mecânico, cedo e garantia de procedência completo, banco de couro, detalhe impecável e essa oferta exclusiva agora da Pacheco, apenas 10 mil de entrada, Gustavão. 899 reais por mês, você leva esse long Honda Civic pra casa, Gustavo. Hoje, sabadão, tem que horas, hein? Sabadão até as 20 horas, então venha pra cá, que aqui o negócio é garantido. Telefone pra você começar a te ligar no WhatsApp. 996-21-4749 ou fixo 33430404. Essa aqui, ó, vem pra cá, corre, porque eu tenho certeza que a Pacheco, nesse sabadaço, a ordem aqui é não perder negócio, vem.